Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou coach profissional de CSGO E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 4 formas de smoker o galpão de duas posições diferentes sem se expor Pra esse tipo de situação que a gente não quer abrir pro galpão e correr o risco de tomar um kill, beleza? Bom, as duas primeiras smokes que eu vou falar, no caso é uma smoke só, só que de dois pixels diferentes A gente vai fazer primeiro dessa aqui, nesse cano, a gente vai subir aqui na mureta, alinhou de frente pro cano E a gente vai fazer o seguinte, nessa lista aqui tem um triângulo aqui, certo? Que é o telhado A gente vai mirar na parte de baixo desse telhado, ela vai bater em cima da plataforma e vai cair certinho no galpão O outro pixel é essa quininha aqui, né? A gente vai chegar na quininha e nesse mesmo triângulo a gente vai mirar pra cima Um pouco acima do telhado, pra ela poder bater certinho e cair pro galpão, certo? Ela faz o mesmo caminho e estoura lá também Agora, daqui de trás, o fundo do bombe, né? Existem duas maneiras de fazer aqui Uma, a gente vai subir nesse cantinho aqui, no fundo do bombe E nesse primeiro detalhe do BTT aqui BTT, pra quem não sabe, é o nome desse objeto no criador de mapas, né? Na primeira linha aqui, na hora que a gente vê esse primeiro detalhe, a gente coloca Entre os dois detalhes aqui no meio Só atacar, que ela vai perfeitinha O lado bom desse smoke é que ela deixa uma brechinha aqui, ó Então, de repente, você pode pegar alguém passando pra esquerda Depois, por aí vai Dá pra criar algumas jogadas com ela A outra smoke daqui, a gente vai vindo aqui na de baixo E aqui, nesse guindaste A gente vai ver que tem uma mancha aqui, meio marrom A gente vai pegar no lado esquerdo dessa mancha E só atacar Ela demora um pouco mais pra cair Mas ela funciona também, né? De repente, se você não quiser subir na esquininha Você que sabe a forma como vai fazer Ela não é muito boa, porque ela cai um pouco pra frente Dependendo se você jogar um pouco mais pro alto, um pouco mais pro baixo Talvez ela entre um pouco Mas normalmente ela fica aqui O lado ruim dela é que ela deixa uma brecha pros jogadores pescarem aqui Só que o lado bom é que se você já estiver ligeiro com isso Quem pesca é você, certo? Então é isso, guys Vejo vocês no próximo vídeo Se você gostou, já clica no like aí Já se inscreve no canal Marca um amigo aí Se você estiver vendo esse vídeo linkado pelo Facebook ou pelo Twitter Pra ele já saber esse bagulho aí E também não ficar tomando uns kill besta, né? Pra você não ter motivo pra dar rage nele Ok? Vejo vocês no próximo vídeo Um abraço E até lá